Fala galera, beleza? Então galera, tá começando aqui mais um vídeo pela garagem 1970. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal, tem muitos vídeos bacanas aí. Claro, dê seu like aí no vídeo aí que isso ajuda muito. Então galera, olha, é o seguinte, hoje estamos vendendo essa C15. É difícil porque a zoeira é muita, mas então vamos lá galera, nós estamos aqui vendendo a C15. É o seguinte, é um carro todo original e esse carro se encontra em Caratinga, Minas Gerais. É um carro a toda prova, vou mostrar para vocês aqui o detalhe. Vamos ver aqui o detalhe da lanterna, traseira, 5 GM. Então galera, a pedida desse carro aí é 18 mil reais. Eu vou deixar aqui já o valor para vocês aqui, para vocês, quem tiver interesse, já chama aí no AX. Esse aí é o meu AX, é o DDD 33999534131. Então vamos lá. Se trata de uma C15 1974. Esse carro é terceiro dono. É um carro terceiro dono. E está um carro a toda prova. Está um carro bastante original. Para vocês verem, os bancos estão devidamente bonitos, vamos dizer assim. Volantinho, painel com todos os símbolos. Está um carro muito lindo galera. Vou mostrar para vocês o motor aqui. O motor é original. Original de fábrica. Cadastrado, tudo direitinho, documento pago. Tudo certinho. Vou mostrar os detalhes para vocês. Olha aí, ó. Toda alinhada. Não tem nada desalinhado no carro. A grade ainda cromadinha. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para cima de baixo. Simples, ó. Chefrolet. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, Dijunin, agora é... Olha, Dijunin, agora é... Olha, Dijunin, agora é... Olha, quer amar o vídeo não, Dijunin. Não está 3 mil nele, se a gente meter na manhã, não está na pique. Olha, ó. Vou mostrar para vocês aqui, galera. Detalhe para vocês. É um carro que... Está para uso diário, né? Que ele vende, como vocês podem ver ali, ovo, laranja, melancia. Mas é um carro bem cuidado, apesar do ano, 74. Então, é um carro bem cuidado. Fechando tudo certinho. Mas é isso aí, galera. Espera, ó. Quem tiver interesse aí, pode chamar no WhatsApp. Vou repetir o WhatsApp. É... DDD 33... 999534131. É... Quem tiver interesse, pode chamar aí, que nós vamos conversar. Nós vamos bater um papo aí. Lembrando, o carro está em Caratinga, Minas Gerais. Beleza? É, ó. A sala não está com as calotinhas. Ela não tem as calotas. Está vendo? Mas é um carro que... Já vou avisar. Nós pode... Esse valor. Se você chamar aí, valor de 18 mil, a gente vai conversar sobre em cima desse valor. Vou tentar fazer algo aí, bom para vocês aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo aí. Pois pode ter um amigo seu aí atrás de um clássico desse. Beleza? Vocês me desculpem aí, que a tela está tremendo um pouquinho. Porque hoje estou sem um suporte para filmar. Mas é isso aí, galera. Então, quem tiver interesse, pode chamar no WhatsApp aí, que a gente vai... Que a gente vai combinar um preço bom aí. Beleza? Bateria nova. Tudo ok. Ano 74. Para quem não sabe, né? O que diferencia da C15 para a C14, seria somente o chassi. Porque esse chassi aí, está vendo? É alongado. Essa é alongada. Essa é bonita demais. Beleza? E tem potencial aí para a restauração linda. Para ficar top. Beleza? Que é um clássico muito lindo. Então, isso aí, galera. Compartilhe. Divulgue esse vídeo aí com seus amigos aí. Beleza? E... Chama no WhatsApp. E estamos no Instagram. No Facebook. Como Garage 1970. E no YouTube também. Garage 1970. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.